e aí galera beleza to aqui com mais vídeo para o canal hoje está ensinando vocês pessoal como tá baixando o jogo planet nomades pessoal a versão mais atualizada do jogo que é a versão 0.6.1 pessoal o jogo está funcionando perfeitamente e é isso pessoal vamos lá para o tutorial primeira condição a fazer pessoal vocês vão ter que ter instalado no seu computador o programinha chamado torrent e outro programinha pessoal é o irá instalado em seu pc pessoal é necessário senão vocês não vão conseguir instalar seu jogo o jogo está pesando um giga pessoal você está baixando o jogo tá levinho e aí só vamos lá para o tutorial o primeiro que eu vou fazer pessoal é extrair o arquivinho ra do jogo o jogo vai vir formato ra vocês vão extrair aqui pessoal a do que você extrair aqui pessoal vai criar essa partinha aqui vocês vão recortar ela pessoal vai vir no meu computador no disco local ser arquivo programa x86 e vou colar aqui pessoal ou se você for arquivo de 32 bits pessoal vai ter a parte chamada arquivo de programas aí você cola lá mas no meu caso 64 bits então minha tem arquivo de programas x86 e arquivo de programas pessoal prontinho aí depois que você colar abra a partinha pessoal abra ela aqui dentro pessoal se eu vou vir na pasta como registro direct x de um 2010 pessoal aí depois eu vou descer até aqui pessoal até 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 cadê o setup zinho aqui pessoal eu deixei setup executa ele como administrador e atualiza seu direct x pessoal se você não tiver instalado pessoal você tem instalado seu direct x pessoal senão seu jogo não vai funcionar nada você instalar direct x vem na pasta ver registro 2015 instala aqui pessoal um por um instala o primeiro e depois instala isso pessoal tudo certo envia esse agora pessoal depende do seu lindo se o seu for 32 bits pessoal 32 bits eu vou abrir esse launch x 32 mas se o seu for 64 bits pessoal vocês vão abrir o x mas para você estar sabendo pessoal qual é a versão do seu indo você vai vir no meu computador aqui em qualquer linha aqui pessoal em branco você vou botar o botão direito propriedades aqui pessoal você vai até aqui ó tipo de sistema sistema operacional o meu é 64 bits então aqui ó pessoal se o seu tiver 32 então o seu ainda é 32 bits mas no meu caso 64 bits então tá aqui pessoal e já sei qual a minha opinião do meu avião do meu avião do meu windows eu posso estar abriu x 32 x 64 eu escolhi qualquer um então eu vou abrir x 64 mas se o seu for x e se o seu indo for 32 bits pessoal vocês vão ter que abrir o x 32 viu pronto aí depois se envia um ícone para de trabalho pessoal no meu caso eu envia o x64 aí vocês vão dar botão direito propriedades pessoal alterar ícone vem procurar o windows arquivo do programa x86 e vai na pasta do jogo pessoal cadê aqui a depois você vai vir nesse ícone aqui pessoal planeta nomad abre dá um ok vem aí pessoal em copiar o nome do jogo aqui copia pessoal em geral cola e vem compatibilidade pessoal marca essa caixinha para executar esse programa sempre como administrador aplica e dá ok pessoal prontinho pessoal agora só basta você abrir seu jogo aí se divertir e é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que tenha gostado se gostou deixa seu like se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos valeu até a próxima fui pessoal tchau tchau tchau